...em negociações com a direção da empresa. Príncipe celebra esta terça-feira 546 anos. Príncipe e Aveiro reforçam a cooperação. Boa noite, São Tomé e Príncipe. Está a começar o telejornal. O Ministro das Infraestruturas, Recursos Naturais e Ambiente, Carlos Villanova, e o Ministro Português do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, tiveram hoje o seu primeiro encontro oficial de trabalho, no âmbito da visita que o Ministro Português efetua a São Tomé e Príncipe. Além deste encontro, os dois ministros assistiram também hoje a apresentação do projeto de bioenergia e visitaram duas das três comunidades piloto em que o referido projeto está a ser implementado. Hoje, o primeiro dia da visita oficial de dois dias do governante português foi pleno. A começar, esteve o primeiro encontro oficial com o Ministro Carlos Villanova e entre as delegações dos dois países no Ministério das Infraestruturas. Depois, no Centro Cultural Português, seguiu-se a apresentação do projeto de bioenergia que está a ser implementado em três comunidades piloto, nomeadamente em Novo Destino, no distrito de Mesos, Santa Geni, no distrito de Lembá e Mendes da Silva, no distrito de Cantagal. Este projeto traz várias vantagens. Uma das primeiras vantagens é o saneamento básico do meio. Portanto, estas comunidades todas rurais têm tido problemas de gestão dos lixos e muitas vezes os lixos são atirados em qualquer parte, criam problemas e tal. E neste momento, estes lixos todos, nestas comunidades, são canalizados para o biodigestor para produzir biogás. Em segundo lugar, é um problema de proteção da biodiversidade. Portanto, estas comunidades utilizam a lenha como a fonte de energia para cozinhar. E neste momento, uma parte desta comunidade, uma parte desta população, já utiliza os fogões de gás para cozinhar. A verdade é que o projeto, estando na sua fase experimental, abrange apenas cerca de 18 famílias selecionadas, num total de 70 pessoas, estando já em curso expedientes para atingir mais famílias. A propósito da apresentação deste projeto, o governante português referiu-se à disponibilidade do seu país em ajudar Santo Tomé e Príncipe e outros países dos Palop no combate às alterações climáticas. Santo Tomé é, indesmentevelmente, um desses países que nos é mais querido. Dentro do Fundo Ambiental, há bocadinho falou-se no Fundo Português de Carbono, o Fundo Português de Carbono, com um conjunto de outros fundos, compõem agora o Fundo Ambiental, agora quer dizer desde o passado dia 1 de janeiro, portanto, ainda nem um mês tem de vida, Portugal resolveu alucar 10 milhões de euros desse fundo para a ajuda aos outros países da Cplp que queiram combater as alterações climáticas. O ministro Carlos Villanova agradeceu o apoio e as intenções futuras do governo português, tendo enfatizado os resultados deste projeto de bioenergia, de que as instituições portuguesas foram mentoras. Tudo quanto se passou ao longo desse projeto é hora de tentarmos massificar, não é de massificar a 100%, mas de divulgar o suficiente esse projeto, porque as componentes que o envolvem são tão importantes que valem a pena. Componentes tais que, sobretudo, a atitude das pessoas. Hoje, quando nós falámos na invenção de meio príncipe para ser mais preciso, de resíduos, nós estamos a ver algo que nos incomoda, algo que estamos fora, algo que produzimos, que não precisamos, mas é a altura de mudarmos a atitude e entendermos que estes resíduos também podem ser valorizados. E uma forma de desvalorizar estava aqui. Portanto, temos a comunidade mais limpa, temos as pessoas com uma outra atitude perante o lixo, e temos as pessoas de todas as faixas etárias preocupadas em produzir gás, em ter, digamos, de alguma maneira, fazer a bioenergia através de algo que os incomodava, que era impossível para a saúde. Depois da apresentação do projeto e já com as mangas arregaçadas, as duas delegações rumaram ao terreno para verem a execução do projeto. A primeira paragem foi em Novo Destino e depois em Mendes da Silva. Temos um conjunto de equipamentos que nos permitem administrar resíduos orgânicos produzidos aqui na comunidade, que sofrem um processo de decomposição biológica e que produzem uma fração gasosa, que é o biogás que é usado aqui nas cozinhas das comunidades, e também uma parte mais sólida que pode ser usada para quem tem interesse nas suas culturas, nas suas hortas, como fertilizante. Dada essas valências, e não só, a população está satisfeita porque, entre outras vantagens, isto de ir à procura de lenha já é coisa do passado. A processão do projeto é dizer-nos que ia ter fogão e gás. Muita gente ficou estranha. Como é que teve fogão e gás, porque nunca tínhamos visto fogão com resíduos, com lixos. Que vão se arrancar com lixos. Então nós aderimos a esse projeto, recebemos o projeto. E qual as vantagens na prática? Vantagens até hoje, nós temos aqui e agora, como aqui é um sítio que chove constante, mas as pessoas já invitam de ir para o mato, buscar de lenha, quando tiver a chover. As pessoas já invitam de levantar madrugada, para ir pegar o fogo, para fazer qualquer coisa de comer, para sair para o campo. Danda Júlia, tem também o fogão? Eu tenho sim. E está funcionando em pleno? Está, meu está funcionando muito bem. E o que é que você acha desse projeto? Bom, eu acho que é um bom projeto. E para a gente nunca pensou que a gente ia ter um fogão de gás, né? Hoje a gente já tem gás. Graças a Deus, o meu funciona bem. Eu faço comida nele sempre. Sempre? Já não utiliza então o fogo de carvão? Muito pouco. Muito pouco. Sempre faço comida nele. Faço jantar mesmo, mata bicho. E quanto à impressão com que ficou o governante português, isso só se saberá amanhã, na entrevista Balanço da sua visita. E depois da assinatura do protocolo de cooperação, que se saberá também com que fatia ficará Santo Meio Príncipe dos tais 10 milhões de euros disponibilizados por Portugal para apoiar os países africanos Liga Oficial Portuguesa no combate às alterações climáticas. Os trabalhadores da empresa Enasa deverão reunir-se amanhã com a direção da empresa. Em análise estará a atual situação da empresa face ao pré-aviso de greve apresentado e o cumprimento das reclamações apresentadas em 2015 no que concerne as condições laborais. Finalizar o caderno de envio educativo apresentado pelos trabalhadores da Enasa, a direção da empresa, para se resolver os problemas laborais que existem, é um dos objetivos de encontro que deverá ter lugar amanhã entre as duas partes. Segundo Aureliano Castro, presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Enasa, a situação laboral da empresa é preocupante. Primeiro temos um caderno reivindicativo em 2015, que consta de vários pontos. Desses pontos tem a melhoria das condições do trabalho, algumas condições péssimas que os trabalhadores trabalham e também a atualização dos níveis dos trabalhadores. Acontece, porém, que nada disso foi feito. Em 2016 aproveitaram dessa reivindicação nossa para a melhoria das condições do trabalhador. O que nós vimos é que as obras ficaram aderivas. Houve muita subfaturação. Há uma empresa denominada ATC, Unipessoal, não conhecemos, não sei se existe, se tem alvará ou não. Portanto, essa empresa subfaturou e há provas em exemplo daquilo que nós temos. Em posição contrária está a direção da Enasa, que garante que continua aberta para negociações. Dentro dos sete pontos do caderno reivindicativo, nós temos mais ou menos já cumprido 75% das solicitações. a hora. Nós temos o dia marcado amanhã, que é dia 17, que nós vamos sentar com o sindicato para nós passarmos em revista todos esses pontos, tendo em conta que nós nunca dissemos que nós não íamos responder às solicitações do sindicato. Portanto, por isso é que se nós ainda vamos discutir, temos uma negociação em vista, não entendo como é que vão entrar já de greve. Se não, ainda não houve uma discussão. Mas de qualquer maneira, nós nunca, não recusamos nada em relação à solicitação do sindicato. Relativamente às obras, sim, houve uma obra que foi feita, mas ela não foi subfaturada. Quando nós detectamos que as obras estavam feitas, nós cancelamos o pagamento, só isso. Houve uma detenção e a detenção irá dizer depois se houve ou não a subfaturação. É o ponto da situação. O príncipe celebra esta terça-feira, 17 de janeiro, 546 anos da sua descoberta. Primeiro-ministro e chefe de governo, Patrícia Trovoada, é a figura convidada pela Comissão dos festejos para presidir o ato comemorativo. Descoberto em 17 de janeiro de 1471 pelos navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar, Vila do Príncipe é a segunda maior do arquipélago Santo Meio Príncipe. Tem 142 km² e uma população estimada em cerca de 8 mil habitantes. A capital é Santo Antônio. Com um mar rico em pescado, Príncipe é coberto de floresta virgem, contornado por praias também em estado virgem, que o governo regional decidiu potencializar para vencer a pobreza. Neste 17 de janeiro de 2017, completa 546 anos da sua descoberta e várias são as atividades programadas para esta celebração. Este ano estamos a trabalhar sobre um orçamento ainda mais pequeno do que no ano passado, o que condiciona bastante as atividades. Porém, dentro do possível, nós tentamos fazer o essencial dessa atividade. E o que é essencial para a nossa ótica? Nós começamos com as atividades desportivas, no dia 7, nomeadamente a Taça Armandinho, que terá sua final amanhã, no dia 17. Na sexta-feira, nós começamos também a atividade cultural, a atuação de alguns grupos culturais. Ontem, domingo, além da atuação do grupo cultural, tivemos o Brinca Brincando, que é uma forma que nós vimos de trazer um bocadinho as crianças a essa atividade de 17 de janeiro. Para hoje, temos, além da atuação da banda, que também entra no contexto cultural, temos duas palestras que serão realizadas hoje, por volta das 10 no Centro Cultural do Príncipe, sobre o tema cidadania e democracia e a segunda história dos desenvolvimentos. Primeiro-ministro e chefe do governo santomense, Patrícia Trovoada, é a figura que estará entre os residentes na Ilha do Príncipe para presidir a este ato comemorativo. Dia 17, às 9 horas, teremos a missa, que será celebrada pelo bispo da diocese. Depois da missa, voltadas às 10h, 10h30, teremos o ato central no Auditório do Bistipi. O ato central será presidido também pela Sua Excelência do Primeiro-Ministro. Dentro do ato central, temos algumas atividades, como o discurso do Primeiro-Ministro, o discurso do Presidente do Governo Regional. Também teremos alguns convidados para este ato central, nomeadamente o Presidente da Câmara de Aveiro. Depois do ato central, as atividades esportivas continuarão, nomeadamente com corrida de canoa, caça ao pato, tiro ao alvo, essas atividades tradicionais que se faz no 17 de janeiro. Para fechar a atividade no final do dia, teremos sim, como eu já referi, o final da Taça Armandinho. Qual é o apelo que deixa a população no local? O apelo é, a população tem, desde já agradecer, a população tem participado de uma forma bastante ordeira nas atividades, prova disso foi ontem, que a festa correu muito bem. Eu queria pedir que continuassem a participar dessa forma, nos ajudassem. O dinheiro é pouco, mas temos vontade, e é a vontade que está a fazer a festa, não é o dinheiro. 1471, 2017, Ilha do Príncipe a completar, este 17 de janeiro, 546 anos da sua descoberta, pelos navegadores portugueses João de Santarém e Pedro Escobar. Ainda na Ilha do Príncipe, o Centro Cultural do Príncipe foi palco de uma conferência sobre o tema História dos Descobrimentos, preferida pelo historiador Augusto Nascimento, no âmbito das atividades comemorativas dos 546 anos do Príncipe. Não sei se vocês estão a ver aquela igreja que está em ruínas do outro lado. Preferida pelo historiador Augusto Nascimento, ...fundamentais da história da ilha e reforçar a ideia das identidades culturais, tendo sempre em vista a ideologia de uma história não linear. Primeiro, eu quis dar a noção de que a história não é linear, e mesmo num território como este, ela não corresponde a um progresso de um sentido já pré-definido. Esta era uma concepção de há 40 anos, mas que hoje até as pessoas, por senso comum, podem ter a noção de que o sentido da história não é unífico. E se olharmos mais específicamente com o olhar histórico, no caso da Ilha do Príncipe, apesar da sua exiguidade territorial, a verdade é que isto se torna mais evidente, porque quando se estuda a história da Ilha do Príncipe, as inflexões, as rupturas, as mudanças são profundas no espaço de cinco séculos. Nem sempre foi aquilo que as pessoas guardam como memória do último colonialismo. Por exemplo, em alguns casos, durante dezenas de anos, os filhos da Terra mandaram mais do que os governadores. Conseguiram até expulsar alguns governadores. Durante séculos, a ligação do ponto de vista cultural estreita era com o Brasil e não com Portugal. Ao contrário daquilo que se pode imaginar à luz de um certo ideário pan-africanista, os filhos desta ilha, como os de São Tomé, alguns deles eram traficantes de escravos e muitos deles eram proprietários de escravos. Então, a história tem uma enorme variedade. Sem conhecimento histórico, isto de uma outra perspectiva, nós não conseguimos perceber a situação em que nos encontramos e aquilo que somos. Cultivar nos mais novos a história da ilha constitui um dos grandes objetivos do Governo Regional, que defendeu a importância da partilha de conhecimentos e a defesa da identidade cultural. Nós precisamos de passar à geração nova, mais nova, as histórias da Ilha do Príncipe. Nós não podemos pensar que a história é o passado e não interessa. Se nós não soubermos o que foi o nosso passado, se nós não soubermos a nossa história, dificilmente nós chegaríamos a um porto seguro. Daí a importância de fazermos essa conferência com o professor Augusto Nascimento, que publicou um grande livro sobre as histórias da Ilha do Príncipe. E hoje foi um pouco o momento para ele partilhar conosco aqui sobre as histórias do Descobrimento, as histórias do Príncipe do século XV ao século XX, que foi, como vocês puderam apreciar, bastante interessante e coisas muito interessantes que têm que ver com a nossa postura hoje, com a nossa forma de estar hoje, que é resultado do passado que nós tivemos. Por isso estamos todos muito satisfeitos com a apresentação do livro, da conferência do professor Augusto Nascimento. Centro Cultural do Príncipe, a acolher conferência sobre o tema História dos Descobrimentos no âmbito das atividades dos 546 anos da descoberta da Ilha do Príncipe. Na Ilha do Príncipe, o Presidente do Governo Regional recebeu esta segunda-feira o seu homólogo do município de Aveiro, Portugal, José Rui Alves Teves. Esta visita à região enquadra-se no âmbito da comemoração do aniversário da Ilha. Eu espero uma festa que faça bem aquilo que o Príncipe tem feito bem. Esta relação com a aposta no futuro, com o crescimento, com a preservação dos valores culturais e da história. Ainda ontem, com o Presidente Cassandra visitávamos o Ilhéu Roque e o padrão que marca as descobertas. E é sempre muito importante na vida nós sabermos cultivar a história e apostar no futuro. É isto que nós temos que fazer a cada dia e esta festa do feriado regional do Príncipe eu espero que seja uma festa evocativa deste respeito e desta honra à história e desta aposta no futuro e também uma boa festa para bebermos uns copos, comermos umas coisas boas do Príncipe e podermos conviver com esta população de gente boa, de gente afável que temos no Príncipe. Portanto, espero uma festa rija, uma festa boa e evocativa deste passado, mas essencialmente apostadora no futuro que todos juntos vamos conseguir construir. O Presidente do Município de Aveiro manifestou o seu interesse em cooperar com o Governo Regional nas áreas das pescas e do ambiente. Eu espero uma festa que faça... José Rui Alves Esteves vem pela primeira vez à Ilha do Príncipe, depois de há três anos assumir as funções como Presidente do Município de Aveiro em Portugal. Reforçar laços de germinação entre os dois territórios é o principal assunto que dominou este encontro. Em cima da mesa, dois principais objetivos. O primeiro é esta experiência de grande importância que o Príncipe está a desenvolver como reserva da biosfera, que nos interessa bastante na medida em que o aproveitamento dos valores ambientais como produto turístico principal é uma aposta fundamental que o Príncipe está a fazer bem e nós em Aveiro, que somos gestores de um dos patrimónios ambientais mais ricos de Portugal, que é a Ria de Aveiro, que temos uma praia chamada Praia de São Jacinto, que tem uma das maiores reservas naturais de Portugal. Estamos muito interessados em aprender com esta experiência do Príncipe e cooperar para seguirmos este caminho de tirarmos proveito dos valores ambientais das nossas terras para as tornarmos mais importantes, para as tornarmos mais conquistadoras de turistas, sabendo que isso é importante como elemento de indução da atividade económica. Cooperação na área das pescas e da qualificação e do ordenamento das zonas costeiras é uma outra área de cooperação interessada entre as partes. Este é um dossier muito importante para o Príncipe, saber colocar e compatibilizar a presença e a vida e a atividade das comunidades pescatórias com o turismo, com o aproveitamento turístico, sabendo que, fazendo isso bem, toda a gente tem a ganhar. A região de Aveiro tem experiências excelentes sobre essa matéria. Já tivemos um processo, uma altura, que não foi há muito tempo que acabámos esse trabalho, em que se fez esse investimento com o envolvimento, obviamente, das comunidades. Elas são fundamentais e correu muito bem. É uma experiência que nós queremos partilhar com esta aposta do Príncipe, que está muito bem feita no caminho certo, leva os seus anos. É preciso paciência, é preciso determinação, mas é um caminho em que toda a gente ganha. Durante este encontro foi ainda formulado convite ao Presidente do Governo Regional, José Cassandra, para marcar presença no Festival das Dunas de São Jacinto, em Aveiro, que deverá acontecer no mês de agosto. Precisamente vamos fazer o nosso Festival das Dunas de São Jacinto, destinado a promover essa temática do ambiente, dos valores ambientais, e um dos países convidados, um dos destinos ambientais convidados deste ano é o Príncipe. Não podia deixar de ser o Príncipe, não só pela nossa velha geminação, mas muito especialmente pelo trabalho de excelência que o Príncipe está a fazer nesta área. Encontro de trabalho antepresidente do Governo Regional e da Câmara Municipal de Aveiro, Portugal. O distrito de Água Grande continua sendo o distrito com o maior número de casos criminais, confirmou o porta-voz da Polícia Nacional no balanço da semana. A Polícia Nacional registrou 89 casos criminais a nível do país durante a última semana. A Câmara Grande aparece em maior evidência com um total de 29 casos criminais, Mesocha aparece com 6 casos, Cantagalo com 23 casos, Lobata aparece com 15 casos criminais, Lembar, 4 casos criminais, 5 casos no comando distrital de Caué e 7 casos no comando regional do Príncipe. Segundo o porta-voz, foram registados diversos crimes contra pessoas e ofensas criminais. No que diz respeito a crimes contra pessoas, ofensas corporais, registrou-se um total de 17 casos criminais de crimes contra pessoas. E também, quanto a crimes de violência doméstica, registrou 15 casos de violência doméstica. Outro ponto que diz respeito a crimes contra património, o furto, deu entrar nos comandos distritais regional um total de 11 casos criminais. E também registrou um caso de desordem pública em Cantagalo, na festa religiosa de Santo Isidoro, em Ribeira Afonso. A situação criminal que marcou essa semana, temos um caso de violência doméstica em Caué, em que o marido vinha batendo na mulher e ela acabou por falecer no Hospital Central. Também temos um caso de Zandero Santana, em que o pai bateu no seu filho, com palado de mexim em diversas partes do corpo. E temos um caso de violação na quarta-feira, em Praia Pomba, quando uma jovem de 27 anos foi conduzida a Praia Pomba por quatro indivíduos. E a mesma tentou, ou seja, os indivíduos tentou violá-la, mas não conseguiram, porque a Polícia Nacional apareceu a tempo e conseguiu evitar a concretização do ato. E também temos um caso de violência doméstica na Vila de Ribeira Afonso, onde a mulher esfaqueou o seu marido no braço esquerdo. No âmbito da segurança rodoviária, registrou-se também alguns casos de acidentes de viação, consequências do excesso de velocidades, consumo excessivo de álcool, entre outros fatores. Nesta semana-feira, registrou-se um total de 14 acidentes de viação. Desses 14 acidentes, temos três acidentes isolados, oito acidentes de colisão e três acidentes de atropelamento. E também, como as consequências, felizmente, nesta semana, não registramos nenhuma vítima mortal. Temos um ferido grave, seis feridos ligeiros e 19 danos materiais. Quanto às causas desses acidentes, temos excesso de velocidade, a falta de precaução, desrespeito à regra de prioridade, ultrapassagem perigosa, condução sob efeito de álcool, fadiga e deficiência mecânica. A Polícia Nacional continua a fazer o apelo à diminuição do uso de bebidas alcoólicas para que possa evitar estes incidentes. Este domingo, todos os caminhos foram dar a Santo Omar em comemoração do padroeiro local. Para lá se dirigiram centenas de fiéis católicos. Fieis católicos provenientes de quase todos os cantos do país assistiram à missa seguida de precisão em memória de Santo Omar, o padroeira da mesma zona. Santo Omar é uma comunidade que cresce na fé e na espiritualidade. Um trabalho que está a cargo do Paro Coutumé. Vós, Deus Pai, todo poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Juntaram-se a juízes festeiros da Santo Omar, católicos de várias paróquias da Santo Ben, vestidos a rigor em representação das suas comunidades, que não ficaram diferentes no dia e no frutório bastante rico. Música É uma festa que veio para cá muitos fiéis. Acabamos de ter uma missa em que o seu padre apelou a fé, apelou a união de todos, não só dos moradores, mas também de todo Santo Mêncio. Então, a atividade, como podem ver, a zona, a localidade está em festa, está animada, vários grupos culturais e isso é bom para a própria nossa localidade. Eu gostaria de agradecer a Deus, porque sem Deus nada é fácil e nada se realiza. Deram-me essa atividade de primeiro juiz, eu recebi com gosto. Em princípio, pensei que não iria fazer, mas com oração e graça de Deus e fé eu fiz. E sinto-me feliz por ter feito e estou disponível de ajudar essa paróquia porque eu nasci aqui, cresci, sou natural daqui e vou continuar a fazer. Depois da novena, cumpriu-se o maior ritual. A procissão saiu à rua entre cántica e orações. Pedidos foram vários, cada católico com a sua fé. Eu prece que Deus nos abençoe, que Deus nos dê força, que Deus nos dê mais vocações sacerdotais e religiosas. Que Deus abençoe e ajude todos aqueles que já estão, os familiaristas, todos aqueles que estão a caminhos religiosos e tudo. E que para o país e para nós haja muito amor, muita fé, muita reconciliação, muita esperança, muita alegria e compreensão, tolerância nas pessoas. Nós pedimos que nos dê mais força, mais coragem, mais energia, paz, amor e tudo. Me dá força e coragem, mais energia que para o próximo ano eu poderei regressar. Santo Amaro é, segundo o padre Tomé, um santo milagroso. O parco conta a história e os seus milagres. Santo Amaro, na sua geografia, tem a história, reza que ele foi do século VI. Os pais eram nobres, o pai era senador, a mãe era fidalga, muito rica, mas o pai quis dar-lhe uma educação profunda e espiritual e pôs-lhe no mosteiro a responsabilidade de São Bento para formá-lo. E ele gostou da formação e seguiu a carreira religiosa. E seguiu a vida de serviço, de oração, de acolhimento dos irmãos. E depois, com isso, como se diz, saborear e ver de como o Senhor é bom. É preciso fazer a experiência de Deus para nós vermos realmente a razão de ser, digamos, da nossa visão com Deus. Santo Amaro fez essa experiência, entregou-se a oração e um belo dia, quando São Bento encontrava-se mergulhado na sua meditação, ele recebeu a revelação de que um seminarista estava a afogar-se e disse a Santo Amaro, vai salvá-lo. E ele foi com essa preocupação diretamente e pegou nas mãos do seminarista e trouxe. E ele próprio não deu por conta, ele andou por cima das águas. Quando ele trouxe o paciente à margem, ele deu por conta que ele não mergulhou, andou por cima das águas. Isso é a força espiritual que ele possuía naquela altura. Manifestações culturais deram corpo à celebração. Foi a segunda maior celebração do início do ano e uma das maiores festas religiosas do distrito de Lubata. É um dia muito importante, é mais uma festa na vida de Santo Amaro, do padroeiro de Santo Amaro. E nós estamos a comemorar isso no ano 2017. E como por hábito, a Câmara contribui com a comissão religiosa, mas a comissão da Câmara. E nós realizamos aqui um trabalho em várias áreas. Áreas de limpeza, ornamentação, criando as condições para que os visitantes, aqueles que vêm para a vida de Santo Amaro, sintam-se bem e que se encontram um trabalho acolhedor. Foi assim este fim de semana em Santo Amaro. Na Liga Portuguesa de Futebol, num jogo impróprio para os cardíacos, o Benfica empatou a três golos na luz com o Boa Vista depois de estar a perder por três bolas sem resposta. Quase 60 mil no Estádio da Luz, o espectador atento foi Luís Filipe Scolari. O jogo começou com polémica, o Benfica pediu penalti neste lance por uma alegada mão de Lucas na grande área. Aqui o Benfica queixa-se de falta sobre Rafa, na sequência do lance livre para o Boa Vista, foi marcado de forma irrepreensível por Yuri Medeiros, minuto 13 no Estádio da Luz. Surpreendentemente, o Boa Vista vai ampliar logo depois. Yuri Medeiros marcou o livro, Lucas nas alturas, bateu Ederson de cabeça. A equipa de Rui Vitória reclamou falta do central Boavisteiro sobre André Almeida. Antes da meia hora do jogo, novo golo para Boa Vista e mais reclamações do Benfica contra o árbitro de Braga, Xembre após um passo e o Romadeiros faz assim o 3-0. O jogador malteiro está em fora do jogo posicional. O Benfica queixa-se da interferência do jogador no início do lance. Antes do intervalo, o Benfica vai reduzir por Mitroglu. A assistência foi de salve. A segunda parte vai abrir com um penalti favorável à equipa encarnada. Luís Ferreira considerou falta de Edu Machado sobre Servi. A 11 metros da baliza, Jonas não desperdiçou aos 65 minutos. O Benfica vai empatar a três. Autogolo de Fábio Espinho. O cruzamento foi do sérvio Zipkovic. E já perto do fim, Ederson salvou o Benfica. Uma escoragadela dos encarnados que não foi aproveitada pelo suporte. Os Leões, que praticamente tinham três pontos garantidos frente ao desportivo de Chaves, consentiram o empate à beira do fim do jogo. Lá em cima, no camarote, Jesus castigado viu o desportivo de Chaves lá em baixo marcar cedo. O perdigão foi deixado à solta e teve tempo e espaço para descobrir a cabeça certeira de Rafael Lopes. Quarto golo no campeonato. Logo a seguir mais um susto para a baliza de Rui Patrício, Fábio Martins rematou ao lado. O Sporting estava a perder por um zero num estádio que não visitava há 18 anos, mas antes da ida para o descanso, o Leão empatou pelo senhor dos golos em Alvalade. O holandês Bas Dost, décimo segundo golo no campeonato. Na segunda parte, o Leão poderia ter chegado a novo golo. O remato foi de Adrian Silva e defesa difícil de Ricardo. Na segunda parte, o Rubens Semedo viu o segundo cartão amarelo, depois de uma falta sobre Davidson. O desportivo de Chaves distraiu-se logo a seguir e o Sporting deu a volta ao resultado, novamente pelo suspeito do costume, o holandês Bas Dost. A assistência foi de André. Quando parecia conquistar os três pontos, o Sporting viu Chaves marcar e que golo de Fábio Martins. O Leão não aproveitou o empate do líder Benfica para se aproximar ainda mais do topo da classificação. Nesta última jornada da primeira volta da Liga Portuguesa de Futebol, melhor esteve o Porto, que recebeu e venceu o Feirense por três balas sem resposta. Com este resultado, os Dragões encurtaram a distância para quatro pontos do líder Benfica. Em atletismo no campeonato português da modalidade por equipa, o Sporting foi mais forte na prova feminina e o Benfica em masculino. Mais de 20 anos depois, o Jamor voltou a receber um campeonato nacional de atletismo. O percurso estendeu-se pela marginal e terminou no tartã do estádio. Jéssica Augusto foi a primeira a cortar a meta. Gastou 33 minutos e 13 segundos. A vitória não foi fácil. Tinha atletas de grande referência nacional. Eu dei o meu melhor, independentemente de estar ou não as atletas de maior nome. O Sporting garantiu a vitória individual, feminina, numa prova que ficou marcada pela ausência da benfiquista Dulce Félix. A atleta estava com gripe. Não estava em condições para correr e achámos por bem, porque temos outras provas importantes que aí se avizinham, achámos por bem não correr porque ia debilitar-me mais e então o Benfica dispensou. No setor masculino, a vitória foi também dos Leões. Hélio Gomes correu os 10 km da prova em 29 minutos e 57 segundos. É a minha estreia em campeonatos nacionais. Nunca tinha feito nenhum campeonato nacional de estrada. Começar com uma vitória é fantástico e é também motivante porque eu tenho a fasquia lá em cima e sei que por ano estarei cá para defender este título. O nacional de estrada foi o primeiro duelo da época entre Benfica e Sporting no atletismo. Coletivamente, os Leões também venceram no setor feminino. Aos encarnados sobrou uma conquista, a vitória coletiva no setor masculino. Terminou o Rally Dakar com Sunderland a vencer nas motos de Petersen nos automóveis. Final do Dakar. Uma etapa de consagração para Sam Sunderland nas motos e Stefan Peter Hansel nos automóveis. O inglês deu o 16º triunfo consecutivo na prova à KTM, que ocupou os três lugares do pódio. Matias Valkner foi 2º e Fahres Güell 3º. Portugal conseguiu colocar três motardes nos dez primeiros. Paulo Gonçalves foi 6º com a onda. Hélder Rodrigues levou a Iamaã ao 9º posto de geral. Trabalhei imenso durante estas duas semanas. Fiz tudo o que podia para chegar aos lugares do pódio. Neste momento, não fosse a penalização, estaríamos a celebrar eu um 2º lugar e o meu companheiro de equipa à vitória. Comecei o Dakar mal e no final até terminei. Não o que eu queria, mas terminei mais um Dakar. Sem nenhuma queda, foi importante. Joaquim Rodrigues foi 10º classificado com a Erospeed Brain. O segundo melhor estreante no batismo no Dakar da marca indiana. Nos automóveis, Sebastian Labe mostrou que é o mais rápido pelotão e venceu a última etapa. Mas isso não basta para ganhar o Dakar. Stefan Peter Hansel, também em Peugeot, ficou a apenas 19 segundos e terminou no primeiro lugar com uns 5 minutos e 13 vantagens sobre o compatriota. É extraordinário 13º triunfo para o senhor Dakar, 7º nos automóveis para juntar aos 6 conseguidos em motos. Os russos estiveram em grande. Karyakin ganhou nos quadros. Nikolaev impôs nos caminhões. Holanda insiste no sonho da paz no Médio Oriente. Uma notícia para conferir na segunda parte deste telejornal. aniversário 13º nóis no Tio nessas regrim und tracks nacional contra o qual a suprению como shots. Aí fica NO houver fogoso, e aí fica no Médio Oriente. anha neurônica dos cartazes 진РИBRA caras, Orgão do porque o tempo ao laboral escolher dos cartazes não em termos. Foi o momento com que o seu método est cleared. E aí fica no anno vi dia. é uma grande parte dos nepenso.